Na verdade, desde pequeno, eu sempre torci pro Bragantino, né? Desde moleque, desde quando eu me entendo por gente, eu vou no jogo, sempre com meu pai. Meu pai e meu avô a vida inteira torciam pro Bragantino. Então, desde moleque, eu sempre fui no estádio e sempre acompanhei o Bragantino. Passou de vô pra pai e agora pro filho. Então, na verdade, eu nunca tive a ideia de fazer a coleção. O que acontece? Meu pai, como a vida inteira ficou no Bragantino, sempre foi ganhando camisetas, ganhando uniforme. Eu ganhava um, meu irmão ganhava outro e a gente foi juntando. Daí, quando eu vi, já tinha um monte e eu falei, opa, fazer uma coleçãozinha aqui bonitinha, né? Deixar certinho e vamos acompanhar. Agora, todo ano, toda camiseta que sai, eu tento arrumar uma pra colocar na coleção e manter atualizada. Camiseta, camiseta, eu tenho 79. Aí, tem meião, bermuda, jaqueta, calça, toalha. Aí, no total, são 140 itens, mais ou menos. Falta o guarda-roupa, tá ficando pequeno já. Tem que comprar o maior. Então, pra mim, tem duas que é muito especial. Essa aqui, que é do título Paulista de 90, tá autografada por um pessoal aqui, Gil Baiano, Luiz Miller, Alberto, um dos craques da história do Bragantino. E essa aqui, pra mim, também é muito especial, que é da semifinal contra o Santos, lá no Murumbi, em 2007. O Bragantino empatou os dois jogos com o Santos e, infelizmente, a gente não conseguiu passar pra final. E, na época, eu era o mascotinho do Braga. E, quando eu fui buscar a minha roupa do Leãozinho no vestiário, o Alex Afonso, que era o centroavante do time, me viu chorando e me deu a camiseta de recordação pra me consolar um pouquinho. Ah, as camisetas estão lindas, né? A azul ficou muito bonita. A branca é linda, a preta. Todas são bonitas. E tem uma do Júlio aqui, de goleiro, que é verde, também é muito linda. A azul também é bonita pra caramba. A azul foi o Alex Alves que me deu. Também tá guardado especial aqui. E a vermelha que lançou hoje, ainda não tenho, né? Ah, mentira. Parece que você fez um presente pro Red Bull Bragantino. Mentira, cara. Sério? Abra aí, pô. Ah, mentira, cara. As duas? Ah, mentira. Faço um abraço pra você. Mentira, verdade? Ah, mentira, cara. Ah, tem a mochilinha do Braga, cara. Obrigado. Obrigado mesmo, viu? Era que faltava 81 agora. Agora tem 81 camisetas. Coisa linda, cara. Porra, obrigado mesmo, de coração. Obrigado mesmo, de coração. Olha que coisa linda. Não tem time mais lindo que esse aqui, né?